Olá, o meu nome é Moraes, mas os meus amigos tratam-me por Moraes. Para quem não me conhece, eu sou um youtuber que começou a sua aventura de fazer vídeos desinteressantes no final de 2011. Só recentemente, quando descobri o AdmiFast, é que consegui um aumento significativo de subscritores. Nestes 4 anos, raras foram as ocasiões em que pedi algo aos meus subs, para além dos habituais donativos mensais acima de 40€, que servem somente para sustentar o meu vício em estupefacientes recreativos. De qualquer das formas, desta vez, vocês podem mesmo fazer a diferença. Estou nomeado, vá-se lá saber porquê, para as categorias de melhor canal de jogos e melhor paródia musical, no âmbito do festival Vídeo. E significaria muito para mim, se porventura pudessem ajudar com o vosso voto diário. Para votarem, basta seguirem o link que vou deixar na descrição e com a vossa conta de Facebook, procederem ao voto na categoria de jogos em Morais e Paródia. Smells Like Sands, um especial de 8000 subs. Caso vença alguma das categorias, prometo fazer amor com a minha namorada e a quando do clímax pensar em vocês. No homo. Desde já um obrigado daquele que tenta fazer do vosso dia um dia melhor, com caralhadas e piadas nonsense. Vocês são do best e eu amar-vos aí platonicamente, até ter dinheiro suficiente para vos cagar na cara e ignorar-vos para tudo sempre. Com cordiais cumprimentos do único youtuber que diz realmente o que pensa, Morais. Tchau.